Bom, vamos continuar falando de violência contra a mulher, infelizmente, porque é um tema que é recorrente, mas ó, agora eu vou falar um lado positivo disso tudo. É um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que prevê medidas mais duras para quem cometer violência doméstica. Aliás, até eu estava comentando aqui, entre esses casos, que a gente precisava cobrar dos nossos parlamentares, que são eles que produzem as nossas leis, para que eles pudessem enrijecer ainda mais as leis, pois nós já temos isso acontecendo. Vamos ver a reportagem. O projeto de lei 4.194 de 2019 sugere alterações no Código Penal e também Processual Penal, no que se refere à violência doméstica e familiar. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado Federal. Ele traz algumas sugestões, como a alteração do Código Penal da nomenclatura violência doméstica para lesão resultante de violência doméstica e familiar. Além disso, o projeto propõe que as medidas cautelares de urgência, como prisão preventiva, possam ser concedidas de maneira imediata, sem a necessidade de audiência entre as partes. O próprio processo penal, ele já possibilita o julgador de tomar essa decisão, mas através do projeto de lei fica especificada este instrumento em caso de violência doméstica e familiar. O relator deste texto é o senador veneziano Vital do Rego, que falou da importância deste projeto de lei. Esse projeto, ele traz previsões mais fortes, mais incisivas, legais. Eu penso que é um projeto importante, um projeto que já acolheu os apoios das lideranças, particularmente a liderança da bancada feminina. E quarta-feira devemos estar a aprová-lo. Tomara que seja aprovado, viu? Então já temos uma movimentação lá no nosso Senado, no nosso Congresso, e você, mais uma vez, fica aqui o recado. Se é você que sofre violência ou se é você que sabe de alguma mulher que está sofrendo violência, denuncie. E aí você precisa dizer mais nada, só precisa ligar para um desses números aí e dizer, olha, aqui na rua tal, na casa tal, tem uma mulher que apanha do marido. Tem uma mulher sofrendo violência agora. Só faz isso. Não precisa dizer seu nome, nem nada não. Faz isso para salvar a vida de uma mulher. E se você, mulher, sofre alguma violência, seja ela física, porque a gente fala muito da física, mas também psicológica, patrimonial, de você perder aí aquele que mantém a casa, tenha medo não, tá? Denuncie, 724.